Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 179 da biografia de Santa Gema Galgana, escrita pelo padre Germano, passionista e diretor espiritual da Santa. Eu vou só ler o último parágrafo que nós lemos ontem. para dar uma boa sequência aqui à nossa leitura. Jazendo, nós estamos no capítulo que fala sobre as mortificações de Santa Gema. e as virtudes correlatas. Jazendo no leito moribunda, pediu por si mesma a extrema unção, mas afligia o pensamento de ter que permitir que lhe lavassem os pés, segundo o piedoso costume, por respeito àquele sacramento. O amor da Santa Modéstia lhe deu forças e, aproveitando do primeiro momento em que se viu só, tomou uma toalha e conseguiu por si mesma fazer aquele serviço. E, contente, pôde dizer à pessoa que se aproximava para isto. Obrigado, não é mais necessário. Eu mesmo já o fiz. que vós, ó leitor, que vos parece, ó leitor, de tão extraordinário pudor, igual reserva e delicadeza, usava no modo de falar. Não se ouviram nunca de seus lábios palavras geralmente empregadas em referência a assuntos direta ou indiretamente desonestos, mas nem mesmo aquelas expressões indiferentes de que os cristãos, até mesmo os mais piedosos, não têm escrúpulo. Quando tinha que fazer-se compreender neste ponto, servia-se de perífrases, mas tão bem adequadas que a ninguém parecia afetação, mas uma naturalidade inteiramente própria, sendo tudo isso mais admirável quando sabemos que Gema nunca viveu na sociedade, nunca tinha presenciado nem ouvido falar de nenhuma ação ruim e ignorava o que fosse pecar contra a santa pureza. Contudo, temia tanto que se conservava muito recatada. Ela me dizia, há certas coisas que eu deveras não compreendo, mas se por acaso, mas se por acaso eu as cometi. Parece-me, entretanto, que não. Depois concluía, não, não, eu não quero pecar. De hoje para sempre, prefiro morrer do que cometer um pecado. Queria antes ficar cega toda a vida do que ofender por de leve que seja a Jesus contra a santa modéstia. E assim, preferia ficar privada de todos os sentidos do meu pobre corpo do que pecar com algum. Não sei se a fé que possa merecer, não sei a fé que possa merecer uma revelação que teve uma alma piedosa conhecida por mim, na qual o Senhor claramente falou fazendo o mais belo elogio de Gema. Para que não se perca a praz me referi-la aqui, tanto mais que nada contém que não seja conforme a verdade reconhecida. Esta donzela, a quem tanto amo e de quem tanto sou amado, disse Jesus, me pede sem cessar amor e pureza. E eu, que sou o verdadeiro amor e a própria pureza, lhe tenho concedido tanto quanto uma criatura humana pode receber. A esta filha, eu sempre guardei uma pureza de coração, como a que deve ter a esposa eleita do celeste e divino esposo, conservando-a naquela inocência como um lírio celeste no meu puro amor. isso é uma revelação que Jesus fez a uma outra pessoa, que ele não declina o nome aqui, sobre a Santa Gema. Lírio é sempre um, que é mencionado, eu acho que no Cântico dos Cânticos, é sempre uma flor que simboliza a pureza. O candor angélico desta virgem parecia refletir-se da alma no corpo, que apresentava qualidades muito fora do comum. Dir-se-ia que era feito de puro cristal. Ainda que ela não prestasse a menor atenção em se enfeitar, resplandecia como se fosse objeto de muitos cuidados. Nunca exalou o mais leve cheiro desagradável durante as fastidiosas doenças que a obrigavam a estar tanto tempo de cama, pelo que, admirando-se algumas pessoas, quiseram verificar, conservando-se ao seu lado muitas vezes dia e noite. Além disso, notavam que da sua pessoa e dos objetos que tocava se derramava a mais suave fragrância, que, por certo, não era desta terra. Pois Gema, como dissemos, nunca usou de perfumarias e nem, ao menos, de sabonete, fora dos casos de grande necessidade. Compreendia-se que aquele perfume era sobrenatural, tão desconhecido e que inspirava devoção. Não sentem tão agradável odor? Diziam entre si as pessoas que eram testemunhas. Ó, a nossa querida Gema, certamente, Jesus, a mãe celeste ou o anjo da guarda devem estar com ela neste momento. Este fato não é raro na geografia cristã. Verificou-se em muitos santos e, em particular, no meu fundador, Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz foi o fundador da ordem passionista. E na Virgem Madalena de Paz, cujos corpos, ainda hoje, depois de três séculos, exalam, de vez em quando, dulcíssima fragância. Aqui ele se refere a Santa Maria Madalena de Paz que viveu no século XVI. Carmelita da antiga observância. Grande escritora mística. Estou lendo a nota aqui. Seu corpo se encontra no Carmelo de Santa Madalena de Paz em Florença, Itália. E exala de vez em quando ainda perfume. muitos outros santos fizeram isso. Tiveram esse fenômeno associado. E Santa Gema também. Em vida. No caso aqui, em vida. Eu queria fazer uma observação aqui. Vocês imaginam se isso acontece com com os santos, essa beleza e esse transbordamento das virtudes na parte física da pessoa. Vocês imaginam o que era ter contato com a Virgem Maria enquanto ela estava viva. dizem que era uma coisa extraordinária. Tem alguns teólogos que fazem essa viagem na aparência física e no porte e no olhar da nossa mãe enquanto ela estava viva. A gente pode imaginar essa coisa extraordinária que era ver a Virgem Santa ainda viva. O privilégio que tiveram os apóstolos e principalmente São João que depois da crucificação a levou com ele como Nosso Senhor tinha dado a ele a mãe de um dom tão extraordinário de pureza não podia passar sem rudes provas. De fato o demônio estremecendo de raiva contra a angélica virgem tão favorecida por Deus foi o cruel instrumento como tentador. O ataque não era fácil pois como assaltar a inocente pomba que do vício nem conhecia o nome como insinuava-se com grosseiras iniquidades em um coração tão delicado e puro. O inimigo compreendeu desde logo que Debalde se cansaria o que Deus não lhe permitiria. Assim voltou suas tentativas afligindo-a exteriormente com representações de fantasmas impuros aparecendo-lhe mesmo em formas lúbricas fazendo-lhe ouvir palavras escandalosas e chegando até a usar de violências. Bem que Gemma não entendesse o sentido daquelas inconveniências pelo instinto natural do pudor encarnado até nos ossos percebia que eram más e desde o primeiro ataque armou-se contra o inimigo e lhe opôs forte resistência o inimigo viu bem a inutilidade de seus esforços porém redobrava-os ao menos para assustar e afligir a inocente virgem não é possível exprimir a sua desolação ao ver e ouvir tão abomináveis coisas tão abomináveis ou sâmula chorando aos pés de seu pai espiritual que terríveis tentações são essas meu pai todas as tentações me desagradam mas contra a santa pureza afligem-me tanto Jesus sabe o que eu sofro ele que escondido me vê e aqui é uma observação do do padre germano considera devoto leitor o sentido desta palavra então vamos lá ele que escondido me vê e se comprasse com minhas lutas então ela diz aqui que Jesus quando Jesus se afastava dela ela chamava ele de Jesus escondido ela diz aqui que ele se comprasia com as suas lutas para não ver tão criminosas representações a pobre donzela fechava os olhos e assim se conservava até que o espírito tumal tivesse desaparecido em seguida tomava o seu crucifixo e chamava em seu auxílio o anjo da guarda seus santos advogados e sobretudo sua mãe celeste quando com tão poderosos auxílios depois de longas horas de combate ficava livre recuperando a paz e alegria exclamava agradecemos a Jesus que hoje o dia se passou do melhor modo como lhe foi agradável mas a boa gema não se sentia ainda satisfeita tendo ouvido dizer que os santos para reprimir tais tentações tomavam disciplinas usavam silícios e que um deles chegou a se mergulhar num tanque de água gelada ela não sabendo distinguir entre as tentações internas que vem da concupiscência e as puramente externas que como lhe acontecia batem a porta sem que o mau instinto seja a causa e julgando ter necessidade como eles dos mesmos remédios pensou ser seu dever imitá-los lançou mão desses meios com tanto ardor que teria despedaçado seu corpo inocente se a obediência não o tivesse impedido mas tal era o medo que tinha de ofender naqueles angustiosos momentos a angélica virtude que se esquecia de tudo até de pedir licença ao confessor para qualquer penitência e recorria sem moderação às correias à disciplina à corda nodosa cheia de pregos que com força amarrava em torno da cintura quantas vezes aquelas pontas agudas não lhe penetravam na carne viva fazendo-lhe derramar muito sangue e causando-lhe tão acervas dores que a faziam desmaiar e cair por terra então vocês imaginam veja ela só tinha ouvido falar que os santos faziam isso ela falou também vou fazer então isso aí vai dar certo quem não ficaria comovido até as lágrimas se uma só vez tivesse podido observar nesse estado como me foi dado essa generosa vítima da santa pureza então o próprio padre germano ele observou né essas essas situações fez mais ainda um dia ao sair da mesa o demônio lhe apareceu como em outras vezes sob aquelas formas horríveis e bufando de raiva declarou que havia de vencê-la a todo custo a modesta virgem empalideceu ergueu as mãos aos céus e sem mais refletir correu ao jardim da casa onde havia um grande tanque de água gelada fez o sinal da cruz e apesar de ser inverno atirou-se dentro ficando enregelada ter-se-ia certamente afogado se uma mão invisível não a tivesse ajudado a sair daquele banho perigoso deste modo a nossa gema se tornou êmula dos generosos e veneráveis da geografia cristã conquistando o nome glorioso de heroína diante desses exemplos como não se deveriam envergonhar tantos cristãos ele está falando isso para nós né diante como não se deveriam envergonhar tantos cristãos que dizendo que querem seguir a Jesus Cristo no caminho da santidade mostram-se tão delicados com seu corpo e lentos em refrear as suas inclinações desordenadas isso aqui é diretamente para nós que estamos lendo aqui porventura não disse o salvador a todos os seus seguidores que sem violência não se obtém o reino do céu Mateus 11 12 essa violência que o nosso senhor fala não é uma violência em relação ao próximo obviamente é violência contra a nossa natureza nós poderemos pensar o seguinte aqui vamos fazer um raciocínio aqui de alguém que não conhece nada da doutrina cristã ou dos gnósticos os gnósticos tem muito essa esse pensamento né ora como assim fazer violência contra a nossa natureza né se foi Deus que nos criou se foi Deus que nos criou que criou a nossa natureza porque que ele nos pede né pra fazer violência justamente contra a natureza mas por que que nós temos que mortificar os sentidos né se os sentidos tem uma um papel tão tão importante na nossa vida né visão paladar olfato tato né audição isso isso não é uma coisa boa que nós temos não é não é Aristóteles não dizia né que exatamente através desses sentidos né que nós aprendemos aprendemos a realidade né que nós chegamos inclusive né intelectualmente né as coisas inteligíveis e até ao conceito de Deus né pela razão natural isso não é tão bom o que que nosso senhor tá falando exatamente pra gente fazer violência contra isso né e mesmo os sentidos internos né a memória a imaginação não nosso senhor fala isso é justamente por causa do nosso estado atual que é o nosso estado de queda porque Deus não nos criou para este estado nós estamos nele por escolha dos nossos pais Adão e Eva lá no jardim do Éden se tivéssemos continuado lá nós não precisaríamos disso porque a nossa inteligência e a nossa vontade controlaria convenientemente e naturalmente pela graça de Deus todas essas desvarios dos nossos sentidos mas nós não estamos lá por escolha e aqui o que nos sobrou foi exatamente essa luta permanente contra os nossos sentidos e é por isso que nosso senhor fala da violência contra a nossa natureza não porque a natureza seja má é porque nós estamos com a mancha do pecado original e é por isso que o caminho que nos resta agora não há outro senão é este foi por escolha foi nós que escolhemos a nossa situação e agora o que nosso senhor pode nos fazer é nos dar esta sugestão esse caminho está certo então acabamos agora o capítulo 19 começaremos o 20 da sua fortaleza as grandes provações a que Deus submeteu a sua serva e de quão heróica foi em suportá-las então nesse capítulo 19 nós falamos das virtudes que advêm da mortificação dos sentidos além da cruz que todos os que seguem a Cristo devem por assim dizer fabricar com suas mãos e carregar durante toda a vida com mortificação abnegação e penitência a outra que o senhor prepara por si mesmo para as almas privilegiadas é o sofrimento desta é que de um modo especial falou quando disse quem quiser seguir-me deve tomar e carregar a sua cruz lucas 9 23 todos os santos têm carregado esta cruz assim como todos têm abraçado a primeira cada mortificação abnegação e penitência voluntárias fazem o que podem para cooperar na obra da própria santificação com o sofrimento recebido com paciência Deus completa a obra e quanto mais perfeita quer torná-la tanto maior soma de dores lhes envia tal é a filosofia do evangelho per multas tribulações oportet nos entrare em rengno 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 dei um trecho dos atos dos apóstolos capítulo 14 versículo 22 confirmavam as almas dos discípulos e exortavam nos a perseverar na fé dizendo que agora a frase que eu li em latim é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações per multas tribulações oportet nos entrarem em rengno dei isto é quem quiser ver estabelecido o reino de Deus no seu coração deve passar pelo fogo e pela água de grandes tribulações não podendo haver verdadeira santidade sem sofrimento aqui eu vou chamar atenção para vocês o seguinte quem quiser ver estabelecido o reino de Deus em seu coração não significa o reino de Deus no futuro aqui não significa o céu que nós procuramos atingir depois aqui significa o estabelecimento do reino de Deus no coração no nosso coração aqui agora não é depois não ou seja não precisamos esperar isto ele já pode ser estabelecido no nosso coração aqui e agora a cada novo grau de perfeição a que a alma se eleva deve corresponder nova aprovação a que os doutores místicos chamam purgação passiva até que concluído o trabalho e chegando a alma ao último grau que é a perfeita semelhança com Jesus Cristo possa exclamar agora sim que estou crucificada com Jesus eu não vivo mais é Jesus que vive em mim são todas palavras de São Paulo que faz essas expressões na carta aos gálatas ora sendo a nossa gema destinada por Deus a tão alta santidade e a passar por todos os graus da teologia mística era de esperar que a amargura da dor não lhe fosse dada a gotas mas sim em torrentes assim foi e tanto tenho que dizer sobre esse assunto que o leitor ficará assombrado e é impressionante mesmo por tudo que já temos referido nas páginas anteriores da presente biografia é fácil compreender como esta serva de Deus foi provada com aflições extraordinárias e constantes desde a infância não repetirei o que já é sabido mas tratarei mas tratarei de descrever o martírio do último tempo da sua vida quando a sua virtude atingia o cume da perfeição aquelas primeiras penas não eram senão um ensaio pelo qual o senhor a ia preparando gradualmente a maiores imolações que se deviam consumar no calvário de Jesus isto é no leito da morte como o sofrimento não pode ser meritório nem preencher o fim ordenado pela divina providência se não é voluntário o senhor começou por inspirar a gema um vivo desejo de sofrer servindo-se na ocasião oportuna dos meios mais ternos e eficazes ao mesmo tempo aparecia-lhe às vezes com a cruz às costas e lhe dizia gemas gema queres minha cruz vê o presente que te preparei ela respondia dai-me a sim meu Jesus mas dai-me também dai-me também a força porque meus ombros são débeis e posso cair sobre seu peso continuava Jesus desagradar te ia se eu te desse a beber o meu cálice até a última gota e gema Jesus faça-se a vossa santíssima vontade outras vezes ela ouvia pregado na cruz coberto de chagas derramando sangue diante dessa visão contava-me ela senti imensa dor e pensando no amor infinito de Jesus por nós e nos seus sofrimentos pela nossa salvação desmaiei caí por terra só voltei a mim depois de algumas horas então senti vivo o desejo de sofrer alguma coisa por ele que tanto tinha sofrido por mim então a santa gema sentia como os grandes santos sentem e se expressam assim que nosso senhor tinha sofrido a paixão por ele pessoalmente por ele e de fato é verdade ele sofreu a sua paixão por cada um de nós particularmente não foi assim por toda a humanidade foi por toda a humanidade por soma mas foi por cada um de nós e os santos que tem essa sensibilidade aguçada eles sentem isso na própria carne aliás o horror ao pecado advém daí da da consciência permanente que os santos tem da de que foi o nosso o próprio pecado dele que levou o nosso senhor à cruz com o andar do tempo esse desejo converteu-se numa verdadeira paixão e não podendo contê-la no peito exclamava quero sofrer com Jesus não me falem outra coisa quero ser semelhante a Jesus sofrer enquanto viver e sempre viver para sofrer no êxtase estes sentimentos voltavam aos seus lábios com expressões ardentes eu não terminaria tão cedo se quisesse reproduzir tudo da mesma maneira sentiram todos os santos contemplando o divino homem das dores e como São Bernardo diziam não não é justo que sob essa cabeça coroada de espinhos o corpo se entregue às comodidades se um sofre o outro também deve sofrer senão seria ingratidão e monstruosidade isso diz São Bernardo de Claraval outra vez para avivar no coração daquela santa donzela aquelas brasas ardentes que desde a primeira impressão a inflamaram apareceu-lhe o anjo da guarda tendo na mão duas coroas uma de espinhos e outra de alvíssimos lírios ele disse que escolhesse a que mais lhe agradasse quero a de Jesus respondeu logo Gema dá-me a de Jesus que é a única que eu quero o anjo lhe deu a coroa de espinhos e conservou a outra ela a tomou com ansiedade e depois de tê-la coberto de beijos apertou-a amorosamente no peito e exclamou graças infinitas a meu Deus viva Jesus vivam os presentes de Jesus vivam os presentes de Jesus é viva os presentes de Jesus viva a cruz de Jesus era este o fruto que a nossa gema tinha recolhido dos ensinamentos divinos mas ainda era preciso aprofundar mais o Senhor devia com o último golpe de mestre aperfeiçoar a sua obra revelando a sua serva o verdadeiro segredo do mistério do sofrimento consiste este segredo na missão do Salvador no mundo tendo começado com a expiação e a quem o segue deve continuar esta expiação até mesmo completá-la conforme a expressão do apóstolo São Paulo adimplio é a que desunte passione Christi o que falta as tribulações de Cristo completo na minha carne por seu corpo que é a igreja completo em minha carne paixão de Cristo adimplio é a que desunte passione Christi a maior parte dos homens em vez de aplacar a cólera de Deus com obras de penitência ainda provocam mais com novas ofensas tornando para eles inútil a redenção pertence pois aos justos fazer por eles reparação e consolar o coração de Deus conforme está escrito o Senhor se consolará em seus servos querendo o Senhor imprimir esta grande verdade no coração de Gema disse-lhe um dia com toda a intimidade e clareza vamos lá filha as palavras de Jesus para Santa Gema eu tenho necessidade de vítimas e vítimas fortes para acalmar a justa ira de meu Pai Celeste preciso de almas que com seus sofrimentos tribulações e misérias satisfaçam pelos pecadores e pelos ingratos ó se eu pudesse fazer compreender a todos quanto meu Pai Celeste está indignado contra o mundo ingrato e ímpio nada mais pode detê-lo e está preparando um grande castigo para toda a terra aqui tem uma nota eu estou deixando de ler várias notas porque realmente enfim mas eu vou ler essa nota aqui porque ele ele faz uma uma conexão que que é importante aqui quando ele fala principalmente o seguinte o seguinte que o Pai dele Pai de nosso Senhor Deus Pai está indignado com o mundo e que nada mais pode detê-lo e está preparando um grande castigo para toda a terra isso aqui pode ser considerado um aviso muito importante a Santa Gêmea então a nota vai fazer nos fazer lembrar de outras coisas aqui o venerável Padre Germano estou lendo a nota então abordará essa mesma visão aqui em três lugares diferentes à luz da história do século XX podemos inseri-la na linha espiritual da aparição em La Salete e na que ocorreu em 1917 em Fátima nosso Senhor revelou-lhe abre aspas um plano universal eclesial para a reparação dos pecados gravíssimos que mancham a consciência dos homens especialmente batizados e consagrados para mobilizações de muitas almas vítimas e vítimas fortes aqui bom aqui ele cita uma uma obra sobre Santa Gema aqui tá certo a Nossa Senhora ela ela usa em La Salete uma expressão parecida com a de Jesus para Santa Gema em La Salete Nossa Senhora diz que o braço do seu filho está muito pesado e que ela já não está mais conseguindo segurá-lo o braço o braço representando a justiça a justiça divina e pedindo aos homens que eles enfim se se convertesse né mas pedindo veja bem La Salete aliás em toda a aparição de Nossa Senhora ela não fala aos homens em geral ela fala a nós católicos filhos da igreja né ela não está falando para para muçulmanos etc tá certo ela está falando para nós então ela está dizendo que nós que temos que nos converter fazer penitências rezar né em La Salete ela fala inclusive para o clero muito claramente né para o clero chama o clero de cloaca de impurezas né que é uma expressão realmente impressionante da boca de Nossa Senhora então aqui a expressão de Nosso Senhor para Santa Xema é a mesma quando é que foi isso no início do século né nós já estamos aqui próximo da da morte de Santa Xema então no início do século XX Nosso Senhor falou isso para Santa Xema então não é por falta de aviso né nós estamos sendo avisados sempre por Nosso Senhor né auxiliada então vocês comparam isso também com a Nossa Senhora de Akita né que nós já comentamos em outras palestras com vocês sobre as revelações de Akita que são impressionantes também né essa já na enfim quase no final do século XX né no último quarto do século XX né auxiliada pela divina luz que acompanhava estas palavras a piedosa virgem compreendeu toda a sua significação bastaram para produzir em sua alma um incêndio de amor e fora de si de alegria repetia em voz alta eu sou a vítima e Jesus é o sacrificador depressa ó Jesus tudo o que Jesus quer eu quero também tudo o que Jesus me der será um presente bom aqui tem uma nota que fala do Consílio Vaticano II vocês podem ler depois aí ou não ler depois prostrada com o rosto no chão fez a seguinte oração que escreveu em seguida para submetê-la a minha aprovação eis-me a vossa santíssimos pés ó Jesus para manifestar-vos o meu reconhecimento e gratidão por tão contínuos favores que ainda me quereis fazer agradeço-vos mas ainda mas ainda outra graça desejo ó meu Deus se vos for agradável esperai Jesus esperai sou vossa vítima mas esperai minha vida está em vossas mãos mas esperai podeis descarregar sobre mim mas esperai por favor seja feita em tudo a vossa santíssima vontade que intenção tinha ela nesta demora que com tanta insistência pedia ao senhor já o dei a entender antes quando falei do temor que a humilde donzela tinha de atrair a atenção geral pelos fenômenos extraordinários que se davam com ela as palavras ditas pelo senhor pareciam indicar tormentas dores misteriosas e difíceis de suportar por isso suplicava tremendo ao menos pelo que se referia ao lado visível da expiação anunciada que esperasse um pouco até que aprovesse a Deus obrigá-la abrigá-la num convento então aqui ela ainda estava com a com a esperança de ser enclausurada e aí fugir dos olhos das pessoas para que as pessoas não vissem o sofrimento que ela ia passar o pensamento da missão recebida de Deus a transformá-la em uma nova criatura a transformará em uma nova criatura a sede de toda sorte de sofrimentos queimava e lhe dilacerava o coração e para apagá-la eram precisas torrentes de fogo ouvia ainda sofrer sofrer mas sem nenhuma consolação nem o menor alívio sofrer só por amor de fato para ela amar e sofrer era a mesma coisa como o era ser amada e ser atribulada pelo que acrescentava estou muito contente Jesus estou muito contente Jesus não cessa de amar-me quero dizer não cessa de me afligir cada vez mais o próprio senhor lhe tinha ensinado esta doutrina pedindo ela a graça de podê-lo amar mais intensamente lhe disse se queres verdadeiramente amar-me eis o meu cálice podes beber até a última gota deste cálice no qual molhei meus lábios perguntava ele Gemma respondeu meu caro Jesus meus lábios estão prontos assim como meu coração saciai-me com este cálice inebriai-me com este absinto mais ainda as inefáveis doçuras de que frequentemente era fornecida fornecida na oração tornaram-se de algum modo insípidas ao lado das amadas amarguras do cálice de Jesus disse-me ela um dia crede meu pai que eu renuncio a todas as consolações de Jesus Jesus foi o homem das dores e eu quero ser a filha das dores não pense o leitor que essas e outras expressões semelhantes eram feitos de um fervor momentâneo como sentem algumas almas piedosas no ardor da meditação e vindo depois este depois acalmar-se logo as primeiras provas acabando por achar insuportável o que antes julgavam atraente tão certo é que a dor não é natural ao homem criado por Deus para a felicidade então aqui tem uma nota e várias notas se referem a esse a esse teólogo que faz muito sucesso hoje em dia aliás no meio até dos tradicionais tá certo padre Juan Areintero mas há grandes problemas com esse teólogo não dá tempo da gente comentar sobre isso mas enfim é é uma citação dele de um livro chamado questiones místicas ele faz muito sucesso mas ele é complicado tá certo porém não acontecia assim com Gema quanto mais se multiplicavam as suas tribulações mais se lhe aumentava o desejo de sofrer que rezasse ou meditasse fossem bons ou maus os acontecimentos de tudo e sempre tirava motivos de aspirar ao sofrimento e não contente com o que já lhe era dado suplicava ao senhor que lhe dobrasse a dose multiplicasse as formas e como já vimos numa palavra assassiasse sábado à noite escrevia-me fui fazer uma visita ao santo ao santo crucifixo veio-me tão grande desejo de sofrer que de todo meu coração pedia Jesus pedia Jesus Jesus desde aquela noite deu-me uma dor de cabeça tão violenta que choro quase constantemente e receio não poder resistir bom eu vou infelizmente parar aqui porque nós já estamos na nossa hora e amanhã eu retomo um ou dois parágrafos antes pra gente seguir nessa sede de sofrimento que por graça de Deus acometeu Santa Gema porque são assombrosas as descrições aqui que vão se seguir nós estamos na página 187 no final da página amanhã eu retomo um pouco antes pra gente continuar a leitura certo pergunto a vocês se vocês têm alguma observação pode escrever hoje viu que hoje eu já estou aqui no meu no meu computador ontem eu não conseguia ler as mensagens não mas de qualquer forma eu pergunto se vocês têm alguma observação alguma pergunta a fazer desta leitura de hoje então se não tenham todos um santo dia Deus lhes pague a atenção a presença e amanhã se Deus permitir nós continuaremos aqui a nossa leitura em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Gema Galgane rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém muito obrigada muito obrigada até o dia Amém 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 Amém